Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, outra azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em Brasília, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, outra azul Mas a saudade é...